E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de Factions Galera, me desculpa pelo vídeo passado que eu morri pra top, tá ligado? Não foi um vídeo tão bom porque eu fiz de última hora e eu, tipo, eu tinha que trazer, tá ligado? E hoje a gente vai matar umas... ó, hoje vai ser o seguinte A gente vai matar umas aranhas pra gente ganhar XP E ganhando XP, a gente... é... depois de ganhar XP A gente vai enclautar umas armaduras pra ficar pro P4 pra gente se preparar pra guerra, tá ligado? Então, primeiramente eu vou no meu baú pra ver se eu tenho um diamante, ó Eu tenho um diamante Galera, essa poção do Gah aqui que eu não usei ainda, depois eu uso Ó, e aí mano, beleza? Salve pra você aí, Kaique Ó, me desculpa Kaique, mas eu falei que o chat tá desativado, então eu não vou dar atenção É... galera, porque tipo, eles têm o dia inteiro pra conversar comigo Vai conversar na hora que eu começo a gravar aí? Não, né mano? E aí é vacilo Nossa, eu pensei que ia gastar um diamante e tudo Beleza, aqui tem limite de reparação Mas vocês não querem ver, tipo, matando todas as aranhas, né? Pelo amor de Deus Logo, logo eu vou usar essas poçãozinhas do Gah aqui, mano Que eu tô louca, pra usar Louca não, louco, né mano? É homem E o cara me deu umas poções de strength também pra eu usar ela aqui, ó Ó, vão lá Se prepara, hein galera? Ó lá, se prepara pra musiquinha de fundo Só vai, mano, só vai E aí galera, farmei, já farmei bastante Só que não deu muito XP não Vamos ver quantos XP que vai dar aqui Nossa, 84 XP Já dá pra gente fazer um bom número de coisa pra nós Mas antes, vamos vendo essas bagulhadas aqui, tudo Aqui, ó Coloca no baú, coloca no baú E bora vender É, acho que é só pôr essas bagulhas É pouca coisa pra no baú Agora tem o ARP VIP Toma esses lixos aqui pra vocês Toma esses lixos Toma esses lixos É, mesmo esquema, galera Se vocês quiserem print essas coisas É só falar comigo, tá ligado? Que tipo, eu vou tirar print com vocês É, e aí mano? Mano, bem no... Não É só falar que eu vou tirar print O cara vem tirar, mano Tá, já tô aqui em casa Deixa eu terminar de recolher tudo Aí eu consigo Aí eu já consigo dar aquela farmadinha da hora Deixa eu... Deixa eu dar barro ARP VIP Ah, comprar VIP de novo Ó, vendeu, vendeu Vão lá em casa Beleza, tô aqui Agora, o que a gente tem que fazer? É fazer os Fujima, né? Isso aqui é importante Isso aqui é importantíssimo Mano, a gente vai ficar forte hoje Hoje nós... Nossa, tipo, a gente vai voltar A facção mais bolada de todas Por que eu tô fazendo isso? Porque a galera tá focando nos spawner Eu tô focando em armadura Nossa, Paulo Mas spawner é muito melhor Mas tipo, minha facção já tá focando em spawner Então tipo, eu Tô dando dinheiro pra facção Tipo, o Paulo é... Dá, sei lá Deixa eu colocar esse aqui perto de mim Que é melhor Paulo, me dá 50 mil pra mim comprar mais spawner Eu vou lá e tipo, dou 50 mil pra ele numa boa E assim que tá fluindo, tá ligado? A gente tá conseguindo comprar tudo de boa Deixa eu fazer alguns pitorais aqui, ó 3... 3 tá bom, não tá? 3 pitoral 2 calça Bota, bota, bota Bota, bota, bota 1 capacete 2 capacete 3 capacete Sobrou... É bom que tipo, se der certo Esse set, né? Vamos lá É... Pega o cadelápis azul É... Em quebrava o 3 não é ruim Protect o 3 é mais ou menos É... Em quebrava o 3 é ruim Tá, vai ter que ser essa bosta aqui, tá vendo? Galera, é assim que se encanta, vocês não sabem É... Beleza, aí sai Protection 3 E só Protection 3 Sai o ruim Tá, é... Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer Vou deixar o speed, tá, galera? Só tô mostrando pra vocês Olha lá Espinho é ruim que a armadura quebra mais rápido Galera, tava perdendo o que eu tava falando Deu um corte aqui Ó... Ó... Peraí, peraí, peraí Pra mim? Presente? Peraí, não pega isso aqui não Eu não tinha visto, galera Eu ganhei o spawner Tô brincando, tá, galera? Vou ter que dar pra facção daqui a pouco É... Protection 3 Protection 3 Tá em quebrava? Não, falta em quebrava Vendo isso aqui, pessoal Deixa eu ver se eu arrumo alguma coisa Com em quebrava É... Não Ah, vai ter que ser na raça Tá, mas acho que Tipo, ficar fazendo isso aqui É mó chato, né, mano? Vocês não Que chato, pau Vou deixar o speed aí Que fica mais legal Tipo, encantando É... Vocês falam o que vocês preferem Se preferem speed Se preferem... Como que vocês preferem, beleza? Que eu vou tá trazendo Então é nóis, mano Vou deixar o speed Vai lá, vai lá E aí E aí E aí E aí Galera, acabei de terminar De encantar todos os itens Ó, ficou desse jeito assim, galera Ó, o baú Ó, o baú Dois setes P4 Mais isso aqui P4 E mais isso aqui P3 Depois eu arrumo isso aqui, ó Mais essa espada Afiação 3 Assim aqui é afiação 4 Afiação 4 é melhor, tá, galera? É... E esse pitoral P4 P3 É... Isso aqui é lixo E lixo também Deixa eu ver se alguma coisa Tem passo profundo aqui É... Os dois... Tudo tem passo profundo Então tá... Tá perfeito, mano As botas A calça também tá perfeitinha Tá tudo legal É... Deixa eu ver o que mais que falta Pra ficar... Não, só isso, galera Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa Pro... Nossa, galera Eu ia mostrar pra vocês Que a gente tinha um animal Na facção Só que tipo ele É esse animal aqui Tinha uma plaquinha lá E tal No animal e tudo Mas... Eu acho que tipo A gente não gastou nada E... Essa aqui é uma ótima farm de XP Dá uma olhadinha aqui, ó É... Ao vivo Tipo, eu nem vou precisar Colocar em speed Nem cortar nem nada Ó, uma farmadinha De nada É... Vão lá Dá uma farmadinha Deixa eu dar É que tem hora Que ela sobe lá pra cima Não sei o que que ela faz Não é escalar não, tá? Olha lá Eu levo 35 já Beleza Aí eu pego os drops Tudo Mano, esse spawner de zumbi Eu não sei o que tá fazendo Na minha mão Daqui a pouco Se eu quiser falar Ah, Paulo roubou Mas eu não roubei não Pessoal Ó, você tá de prova, hein? É... Deixa eu guardar esse aqui Guardar esse aqui Guardar... Esse aqui é aspecto falejante Ó, é bom pra juntar, hein, galera Ó, é bom É... Vou juntar aqui Aí, galera Eu colocando... Ó, eu colocando a fiação 3 Com... O julgamento Ainda bem que não veio julgamento Eu acho que não vinha também, não Com aspecto falejante Bem melhor a espada É... Eu tenho VIP nether Tá... Ah, e... Mais uma caixa misteriosa Pra gente abrir Não foi do kit, não Mais uma caixa misteriosa Veio o iron Ótimo O iron é bom, galera Ó, tipo Iron é bom pra você vender Eu vou lá no arpvip Vendo esses negócios aqui Tudo agora É... Cadê vocês, pessoal? Pra vender Aqui, ó Galera, tá vendo que essa esmeralda Tá muito verdinha? Eu vi que teve uns comentários Falando sobre É porque eu tô usando uma textura Que... Ela deixa mais verde Essa textura viva É... Fica muito mais bonito Eu gosto muito do meu money off Mais vivo E comenta se vocês querem Que eu jogue com textura Essa textura é porque Só deixa as coisas mais viva Tá ligado? Vou mostrar pra vocês Como é que ela deixa as coisas Tudo muito mais bonito É... Deixa eu dropar esse aqui Isso aqui é lixo Ah, ele me movi Deixa pra lá Eu ia dar barra ir Pra ir pra um lugar aleatório Mas eu acho Não vou principal Na real, galera O principal tá muito lagado Olha aqui Ah, agora não deu lag, não Quando eu não tô gravando Não dá lag Agora quando eu tô Nossa, pra completar nossos sets, ó Nossa, galera Que sorte P4 P3 A gente junta daqui a pouco Barra baú Eu não sabia disso aqui não Foi surpresa pra mim Tipo Eu não sabia E... Pronto, galera A gente ficou Fez 3 sets E... E meio, né, mano Isso aqui não pode comparar com 7 Agora pode É... Vou deixar isso aqui também Porque vai que eu preciso Pra, sei lá Ajudar a facção A defender alguma coisa Eu pego e ajudo É... Eu acho que... Aqui, ó Eu quero mostrar pra vocês Como é que fica tão mais verde Eu vou ali pra fora Pra vocês verem Que daqui vocês não conseguem ver Mas o spawn ficou muito bonito, né, galera Eu vou explicar porque Que a nossa facção não tá no topo Olha que lindo que fica É... Tá, vou mostrar a diferença pra vocês Aqui, ó Se liga Galera, viu a diferença? Eu podia ter ido ajudar os caras Tretando ali Tipo Mas eu ia morrer, mano O cara tá de 7 de liso Vocês querem ver pvp? Barra, baú Ah, o cara saiu Deu sorte Eu ia lá pro lá Ele Oi, mano Tudo bom? É... Juan Salve aí, Juan Toda hora você me manda Pede salve aí É... Que mais que eu ia fazer? É... Era só isso, né, mano É... Já mostrei tudo Que eu tinha que mostrar pra vocês Eu tinha mais uma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Que eu esqueci Mas no próximo vídeo Eu devo mostrar Deixa eu... Da barra... Homebase Que lá Eu devo lembrar Galera, eu vim aqui pra home casa Mas eu acho que a única coisa Que eu fui mostrar pra vocês Foi aquele chão verde lá Mas galera Se vocês querem mais vídeo Ó, comentem se vocês querem ver um vídeo Construindo essa base aqui, mano Eu tô... Eu tenho preguiça de construir Confesso pra vocês Mas... Se for preciso Eu construo E galera É... Mostrando a base É... Tá no estilo da Nerdstone Que eu não gostei Porque tá copiando e tal Mas não fui eu que fiz a base Então É os caras que mandam aí, mano Mas essa é a nossa facção É... Se você quiser entrar Comenta que eu não vou Tipo Toda hora vem alguém Comenta no meu Skype Deixa eu entrar Essa facção minha cruta Aí eu falo que não posso Os caras me chamam de estrela Mas não é assim, galera Porque não é minha facção Eu... Eu só sou membro, tá ligado? Se eu conseguisse olhar Eu olhava Mas não dá pra olhar Mas é isso, galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de avaliar Que se eu gostei Um abraço a todos Falou e fui Tchau Tchau Tchau